Música Senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar rapidamente aqui o Cláudio Damasceno, presidente do Instituto de Fisco, presidente do Correio Brasiliense, doutor Álvaro Teixeira da Costa, deputado Arnaldo Faria de Sá e vários outros colegas aqui que eu vejo na plateia e companheiros de longas datas aqui de tantas outras pelejas. Vamos direto ao ponto. Nós temos uma discussão importante no país hoje, que é a reforma da Previdência. E preciso, antes de mais nada, colocar uma perspectiva que eu achei interessante, que é o seguinte, a gente pode usar o escudo de discutir tudo para exatamente não discutir nada. Então, eu acho que nós temos que discutir cada assunto, e o assunto é a reforma da Previdência, e é isso que é importante hoje para a gente debater nesse seminário. Então, há uma série de milhares de assuntos que o Brasil precisa discutir, mas se nós formos discutir todos os assuntos do Brasil antes de discutir a Previdência, provavelmente nós nunca chegaremos na Previdência e provavelmente não chegaremos a lugar nenhum. Então, a proposta que a gente tem apresentado é de ir resolvendo os problemas por ordem de importância. Então, o problema da Previdência é o problema mais importante das contas públicas do Brasil, é, ele representa quase 55% da despesa. Portanto, ele é o assunto mais importante, por isso que ele veio primeiro na ordem das grandes reformas que o governo está promovendo. Bom, então, só para contextualizar, o que nos traz aqui são três boas notícias. Primeiro, nós estamos vivendo mais. Então, a expectativa de vida do cidadão brasileiro aos 65 anos de idade subiu, do ano 2000 para cá, aproximadamente quatro anos, pouco mais de quatro anos. O que isso significa? Bom, significa que a qualidade de vida melhorou, que nós estamos vivendo mais e isso é bom. A outra coisa é, o número de pessoas atendidas pelo sistema previdenciário no Brasil aumentou. Então, nós tínhamos 19 milhões de pessoas atendidas no ano 2000, hoje nós temos 33,8 milhões de pessoas atendidas pelo sistema. De novo, uma boa notícia, significa que a nossa sociedade está se formalizando, as pessoas estão entrando nos sistemas formais de Previdência. A terceira boa notícia, o rendimento dessas pessoas que estão atendidas pelo sistema aumentou consideravelmente também nos últimos anos. Então, aquilo que era 274 reais no ano 2000, hoje é aproximadamente 1.200 reais o rendimento médio dentro do sistema da Previdência no Brasil. Então, são três notícias boas. As pessoas estão ganhando mais, estão vivendo mais e mais pessoas estão atendidas pelo sistema. O problema é que isso implica que o custo de manutenção deste sistema também aumentou. E, particularmente, ele aumentou mais do que as receitas do sistema. Então, aqui nós temos um gráfico com o balanço do regime geral de Previdência, ou seja, aquilo que nós chamamos de Previdência do Setor Privado, ou muitos chamam de INSS. E aqui eu tratei de segregar a Urbana e Rural. O que nós vemos? Que, nos últimos anos, não só a Previdência Urbana, mas também, não só a Previdência Rural, que historicamente apresentou o déficit, mas também a Previdência Urbana vem apresentando o déficit. Bom, mas esse déficit é um déficit inventado? É um déficit de mentirinha? É um déficit... Não, esse não é um déficit nem inventado nem de mentirinha. Esse é o déficit que você conta lá na porta do INSS, das pessoas que recebem e das pessoas que pagam. Agora, você pode fazer a conta da maneira que melhor você achar que deve fazer. A maneira certa de fazer a conta de superávit ou de déficit é contando o que entra e contando o que sai, um menos o outro é o resultado. É isso que está apresentado aqui neste gráfico, onde nós vemos que o regime geral de Previdência apresentou um déficit de R$ 150 bilhões em 2016. Mais importante do que ter um déficit, porque nós vemos nesse mesmo gráfico que o sistema apresenta déficit há muitos anos, e isso não era um tema de grande preocupação. O que é o tema que agrava a preocupação? É que esse déficit está aumentando de maneira muito rápida. Muito rápida. Então, você vê aqui que ele passou de R$ 50 bilhões, digamos, em 2010, 2011, para R$ 150 bilhões. Então, muito rapidamente ele evoluiu. Resultado daquelas três notícias boas que eu apresentei no início. Resultado de boas informações sobre a nossa vida, mas o final da conta é esse. Nós, então, apresentamos uma proposta de reforma da Previdência. Por que nós apresentamos essa reforma da Previdência? Porque é tempo de fazer a reforma da Previdência. Porque fazer a reforma da Previdência agora nos permite, enquanto nação, de ter o controle do processo e fazer a reforma dentro de um ambiente em que nós estamos, enquanto brasileiros, decidindo o que nós queremos fazer com a Previdência. Alguns países não aproveitaram isso. Deixaram para fazer a reforma depois que eles tinham perdido o controle das suas próprias nações. E assim, Grécia, Portugal, vários outros países, alguns estados aqui no Brasil, estão fazendo uma reforma de Previdência. No caso desses outros países, tiveram que reduzir benefício, tiveram que congelar salário, tiveram que fazer cortes, confiscos, efetivamente. Tiveram que fazer realmente uma reforma radical. Alguns estados aqui no Brasil simplesmente não têm como pagar. não têm como pagar. Aposentado, vai lá. Outro dia desse, uma imagem chocante, uma senhora aposentada na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pedindo esmola porque não recebe o aposentadoria. Mas nós temos a oportunidade de não passar por isso. O Brasil tem a oportunidade de fazer esta reforma que está proposta agora, em particular com as alterações que o relator, a turmaia, incluiu, que tornaram ainda mais palatável a aprovação dessa reforma. Como que é essa reforma? É uma reforma que não há aumento de carga tributária sobre os ativos nem sobre os inativos. Nós não aumentamos a contribuição previdenciária das pessoas. Também é uma reforma que os aposentados não estão sendo afetados. Não se fala de reduzir, nem de confiscar, nem de nada. Também é uma reforma que os pensionistas estão todos protegidos, continuarão recebendo as suas pensões. É uma reforma onde aqueles trabalhadores que já acumularam as condições para se aposentar pelas condições antigas também estão protegidos. É uma reforma que, além disso, tem uma regra de transição de 20 anos para se chegar naquilo que será a regra definitiva. E é também uma regra de cálculo de valor do benefício que preserva todo mundo que ganha salário mínimo, evidentemente, que são exatamente os mais necessitados e que representam aproximadamente 64% das pessoas que recebem benefício. Portanto, eu diria, é uma reforma gradual. É uma reforma que só podemos fazer. Só podemos fazer porque estamos fazendo agora. Se nós esperarmos três, quatro, cinco anos para fazer essa reforma, nós não teremos essa opção. Não tenham dúvidas de que o Brasil está tendo uma oportunidade ímpar, enquanto nação, de controlar o seu destino e fazer uma reforma da Previdência, onde o Brasil está decidindo o que vai fazer com a sua reforma da Previdência. Essa reforma ainda tem um tratamento todo especial para o trabalhador rural, que foi ainda melhorada pelo relatório do deputado Arthur Maia, onde será mantida a contribuição de 15 anos, o que significa que um trabalhador rural que contribuir durante os 15 anos, terá contribuído ao final dos 15 anos de contribuição, 9,6 salários mínimos. Vamos dizer, 10. Ele terá contribuído o equivalente a 10 salários mínimos. E, considerando a sua expectativa de vida, ele vai receber 239 salários mínimos durante a sua vida enquanto aposentado. É isso que está sendo proposto. Eu não chamaria isso de nada exagerado, nem radical, nem... É algo extremamente razoável que está sendo proposto. Sendo implementada essa reforma, nós ainda carregaremos, pelos próximos anos, a imensa maioria dos aposentados pela regra antiga ou pela regra de transição. Então, você vê, em 2027, nós ainda teríamos 15 milhões aposentados pela regra antiga, 6 milhões pela regra de transição e apenas 2 milhões pela regra nova. Mais uma vez, demonstrando esse argumento de gradualidade. Mas o ponto em que nós estamos, hoje já, nos obrigaria a fazer algo diferente. Na verdade, o Brasil hoje tem uma despesa de previdência comparável a países que têm uma população muito mais velha e que têm uma renda muito mais alta do que a nossa. Nós estamos despendendo, enquanto país, bem explicado, todo o país, nível federal, estadual, municipal, nós estamos despendendo aproximadamente 7% do PIB, perdão, ao contrário, 13% do PIB e temos uma população de idosos que representa 7% da população. Os países comparáveis aqui seriam, por exemplo, França, Portugal e Grécia, que gastam aproximadamente isso, em torno de 7% do PIB, mas tem uma população de idosos de aproximadamente 20% da população. Então, proporcionalmente, o nosso sistema é muito mais pesado do que os outros países. nós vamos ver um pouco mais adiante sobre esse problema do nosso país, do nosso sistema ser um sistema pesado para o país. Os benefícios previdenciários, assim como as nossas despesas totais, cresceram continuamente nos últimos anos. Então, você vê, a despesa total do governo cresceu de 14% do PIB em 1997 para quase 20% em 2016. Ou seja, durante todo esse período, a despesa total do governo cresceu 6% do PIB, o que hoje representaria aproximadamente R$ 450 bilhões. A despesa da Previdência também cresceu. E ela cresceu de 4,9% do PIB para aproximadamente 8% do PIB. Ou seja, dentro desse período que nós estamos olhando, o peso da Previdência no total da economia aumentou quase 3 pontos percentuais do PIB em 20 anos. A Previdência hoje representa aproximadamente 54% do orçamento total do governo federal. Para que se tenha uma ideia comparativa, toda a despesa de saúde representa aproximadamente 8%. O investimento total representa um pouco menos de 4% do PIB. E quando nós olharmos isso em perspectiva, nós vamos ver que a Previdência está aumentando e está espremendo ainda mais as outras despesas. Se nada for feito, esses 54% vão continuar crescendo como estão nos últimos anos e chegariam a algo que não dá nem para imaginar, que seria 85% da despesa total com Previdência. Regime geral, LOAS e inativos. mesmo com a reforma, nós ainda teremos um crescimento dessa despesa, chegando aí a 76% da despesa total, o que ainda assim é muito alto. O que eu quero mostrar apenas é que o cenário em que não fazemos nada, ele torna todo o restante do orçamento do governo inviável. Você não vai poder fazer absolutamente nada. Mesmo com a reforma, é evidente, haverá que se continuar fazendo uma forte contenção das despesas públicas. Aí eu entro num terreno que é importante falar, embora, a meu ver, nem deveríamos estar falando disso, mas é necessário falar que é a questão da seguridade social. Então, como vocês viram até aqui, eu falei de Previdência. mas no debate a gente vê a confusão que se cria com esse conceito de seguridade social. Bom, o que é seguridade social? Seguridade social é um conceito jurídico criado na Constituição que contempla todo o investimento do governo, o gasto do governo com Previdência, saúde e assistência social. dentro desse conceito você define receitas e despesas. E, a cada ano, o governo federal encaminha, junto com a lei orçamentária anual, aquilo que contempla esse conceito de seguridade social. Bom, a ideia desse conceito é de que a ação do Estado deve se pautar por proteger o cidadão dentro desse conceito de seguridade. Pois bem, muito tem se dito de que não há déficit na seguridade social e de que, portanto, não há déficit também na Previdência. Bom, primeiro, uma confusão que precisa ser separada. Não ter déficit na seguridade social, se não tivesse, não significaria não ter déficit na Previdência, porque são coisas separadas, são distintas. Uma coisa é a Previdência, outra coisa é a Seguridade. Então, fala-se, mistura-se os conceitos e a confusão fica gerada. Então, separando, uma coisa é a Previdência, tem déficit na Previdência. Tem déficit na Previdência privada, tem déficit na Previdência pública, tem déficit na Previdência urbana, tem déficit na Previdência rural, tem déficit na Previdência dos Estados, tem déficit em Previdência, em todos os conceitos que você fizer Previdência, tem déficit. E déficit crescente e elevado. E na Seguridade Social, também tem déficit. Também tem déficit. Por quê? O que nós observamos, depois de algum estudo, é que usam uma forma de fazer o cálculo do déficit da Seguridade Social por aí, onde não entra o setor público, onde a Previdência do setor público não entra na conta. Bom, é mais ou menos como você tirar da sua despesa o supermercado. Você fala, não, olha, eu ganho mil reais, gasto 800, gasto 300 com o supermercado, o supermercado não entra na conta, eu tiro, e aí, bom, não tenho problema, o meu salário é maior do que eu ganho. Então, isso não é assim que se deve fazer. O que se deve fazer é todas as despesas, todas as receitas. Colocando todas as despesas e todas as receitas, nós temos esse quadro que está aqui para 2016, um déficit nesse conceito chamado de Seguridade Social de 258 bilhões de reais e aquilo que eu já tinha mostrado, o regime geral de Previdência, é um déficit de 150 bilhões de reais e o regime público dos servidores federais, 77 bilhões de déficit no ano de 2016, portanto, 227 bilhões de reais em 2016 é o déficit da Previdência, considerando o nível federal, setor público e privado. Então, para que fique claro o conceito do que a gente está falando, que não haja confusão na hora da discussão, porque aí falam de Previdência, falam de Seguridade, parece que é a mesma coisa, parece que se tem déficit de um, não tem déficit no outro, não é nada disso, são conceitos separados, são conceitos diferentes. Uma coisa é Seguridade, é um conceito jurídico, outra coisa é Previdência, Previdência é o aposentadoria que a pessoa recebe, todo dia você vai lá, todo mês recebe a sua Previdência. Então, o conceito correto de Seguridade é o que é apresentado anualmente na Lei Orçamentária Anual e é o que está aqui nessa tabela. E o que nós vemos também com a Seguridade Social? É que o déficit da Seguridade Social também tem aumentado, também tem aumentado e aumentado rapidamente. E por que o déficit da Seguridade aumenta? É porque nós estamos gastando mais com saúde, com assistência social? Não, é porque nós estamos gastando mais com Previdência. Portanto, o déficit da Previdência aumenta e, portanto, aumenta o déficit da Seguridade Social. E o ponto aqui é a Previdência está corroendo o orçamento de todas as outras áreas do governo. Então, você não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a infraestrutura, não tem dinheiro para a saúde, porque o dinheiro está indo 55% para a Previdência. Esse outro gráfico é interessante que mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Quando eu olho a composição desse conceito de Seguridade Social e eu pego o ano 2000 como referência, a Previdência era 51% da despesa desse conceito de Seguridade Social. E quando eu olho hoje, ele é 59%. Ele comeu 8% das outras áreas. Ele está engolindo a despesa do regime geral da Previdência. Ele está engolindo as outras áreas. Bom, e o que nós estamos propondo? Adotar uma idade mínima para a aposentadoria? É algo inusitado, desconhecido? não, é o que se usa no mundo inteiro. Pouquíssimos, raríssimos países ainda hoje mantêm o sistema de aposentadoria por tempo de contribuição. A imensa maioria dos países e todos os países, digamos, comparáveis ao Brasil adotam um regime de aposentadoria por idade por uma questão simples e singela, o fato de que as pessoas estão vivendo muito mais, o que é muito bom. Então, o que nós precisamos? Que as pessoas se aposentem mais tarde. também é importante falar dessa outra discussão que tem sido feita a respeito da aplicação do conceito. O conceito de idade mínima já existe no Brasil, ele já é aplicado para os servidores públicos e já é aplicado na aposentadoria rural e no BPC. E aí, quando nós olhamos o conjunto de pessoas que se aposentam hoje, nós vemos o quê? 63,8% das pessoas se aposentam por idade. Quando eu olho quem são essas pessoas no outro lado do gráfico, eu vejo que 63,7% das pessoas recebe salário mínimo. Portanto, são exatamente as pessoas que recebem salário mínimo e que já se aposentam por idade. Portanto, a discussão que nós estamos tendo, a polêmica, como disse o doutor Álvaro, ela é sobre quem? É sobre quem ganha mais e que se aposenta mais cedo. Essa é a polêmica. A polêmica é como é que a gente vai fazer para que as pessoas que ganham mais se aposentem um pouco mais tarde. Mas quanto mais tarde? Muito mais tarde? Não. Algo extremamente razoável, comparável com a maioria dos países do mundo é algo que já é próximo do que as pessoas que ganham salário mínimo já estão sendo obrigadas a fazer. A outra questão importante que tem aparecido é que, bom, aí agora as pessoas vão se aposentar e aí não vão mais, ninguém mais vai poder ficar aposentado, já vai estar todo mundo à beira da morte. Também não é verdade. A expectativa de vida aos 65 anos de idade no Brasil é de 83 anos. Ou seja, ele vai viver ainda 18 anos em média. Não quer dizer que todo mundo vai viver. Muitos vão viver muito mais que 83 anos. E, de novo, isso é ótimo, é uma boa notícia. e é importante dizer que o Nordeste e o Norte também têm uma expectativa de vida, de sobrevida aos 65 anos que é próxima da média nacional. Algo que também gerou alguma confusão de que, ah, no Nordeste, no Norte, ninguém mais vai se aposentar. Não é verdade. As pessoas vão se aposentar e vão viver aproximadamente 18 anos em média recebendo aposentadoria. Bom, esse aqui é um gráfico conceitual da reforma. Hoje, a média das pessoas que se aposentam por idade, esses que ganham salário mínimo, que se aposentam no rural, é de aproximadamente 61 anos. E a média daqueles que ganham mais e que se aposentam por tempo de contribuição é 55 anos. O que a reforma faz? Ela vai igualar. esse é o conceito básico da reforma que foi proposta, reduzir as diferenças entre o setor público, entre o setor político, entre o setor urbano, entre o setor rural. O conceito básico da reforma que está sendo proposta é reduzir as diferenças, reduzir os tratamentos especiais, tentar manter o máximo possível a regra geral para todos. A regra geral será 65 anos de aposentadoria para homens, 62 para mulheres. E, com isso, a gente vê claramente nesse gráfico que quem vai sofrer a maior parte do ajuste são exatamente aqueles que hoje se aposentam com, em média, 55 anos que vão ter que subir até 65. A proposta em termos de regra de cálculo do valor, como eu já disse, preserva quem ganha o salário mínimo. Então, quem ganha o salário mínimo, digamos, vai se aposentar recebendo 100% do salário mínimo, vai receber exatamente o que ele tem como contribuição. os demais vão ter uma regra que, aos 40 anos de contribuição, eles também vão chegar a 100% de reposição do valor de contribuição. O que foi um avanço promovido pelo relatório, mudando um pouco a proposta original que previa 49 anos. então, isso fica reduzido para 40 anos, o que, a nosso ver, se justifica e atende pleitos importantes que foram apresentados no Congresso Nacional. O somatório, o resumo das condições fiscais de um país se dá pelo tamanho da sua dívida e pelo custo dessa dívida. A reforma tributária nos permitirá reduzir essas duas coisas, reservando muito mais dinheiro para as atividades que realmente o Estado precisa fazer. Para que se tenha uma ideia, um ponto percentual de redução do custo da dívida pública reforma previdenciária. A reforma previdenciária é exatamente porque ela cria as condições para que o custo dessa dívida e o tamanho dessa dívida sejam menores ao longo do tempo. Isso nos permitirá ter mais recursos para aplicar nas áreas que realmente a sociedade demanda. Eu tenho feito sempre essa pergunta. Se eu perguntar para qualquer pessoa quanto você acha que o governo deveria gastar com saúde, com educação, com investimento, com previdência, ninguém diria os números que a gente tem hoje. Ninguém sugeriria que nós gastemos 55% com previdência e apenas 4% com investimento ou 8% com saúde. Ninguém proporia isso, mas isso é o que existe de fato. Então, para mudar isso é que nós precisamos mudar a composição e a reforma da previdência é um elemento fundamental disso. Mas por que isso é importante no longo prazo? Porque nos permite ter esse caminho azul e não aquele caminho vermelho. Aquele caminho vermelho a nossa dívida bruta vai para quase 100% do PIB. Isso, dito de outra forma, significa que nós entraríamos numa rota onde a dívida se torna incontrolável e, portanto, insustentável. O que quer dizer que o país está quebrado. E se o país está quebrado, aí nós faremos uma reforma da previdência não porque nós decidimos enquanto nação fazer. Nós faremos porque os nossos credores nos obrigarão a fazer. e é por isso que eu tenho defendido que nós façamos uma reforma da previdência gradual, com transição, com preservação dos direitos adquiridos, com preservação dos valores, dos benefícios já concedidos, mas que cria para o futuro uma sustentabilidade da previdência e, portanto, uma sustentabilidade da economia brasileira e que nos permite crescer e retomar o crescimento que é o que nós já temos melhorado consideravelmente nos últimos meses. Nós chegamos a ter uma queda da economia brasileira no final de 2015 de quase 6% do PIB. Nós já estamos recuperando a economia brasileira. Hoje nós estamos indo para uma projeção de crescimento esse ano de 0,5%. Todos os dados que nós recebemos diariamente a respeito do primeiro trimestre mostram que a economia está se recuperando, a indústria está se recuperando, a atividade, as exportações, o comércio estão se recuperando. Agora, isso depende fundamentalmente de nós termos a aprovação das reformas, a primeira delas é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista também está em processo no Congresso, na sequência a reforma tributária, outras reformas importantes para o país, melhoria das condições de ambiente, de negócio, facilitar o empreendedorismo no país. Há uma ampla agenda que o Brasil precisa correr. Só para voltar ao princípio da minha fala, nós temos muitos problemas, nós temos muitas questões para tratar no Brasil, mas se nós não tivermos foco e tratarmos por ordem de importância, de prioridade, nós vamos discutir tudo e não vamos fazer nada e isso não levará o país a lugar nenhum. Nós precisamos tomar as decisões que o país demanda com coragem, com discussão, com diálogo, com trabalho denodado, como fez o deputado Arthur Maia a respeito desse tema, mas nós não podemos, enquanto cidadãos, nos omitir de tomar as ações e as decisões que a nossa nação nos impõe e que são necessárias para colocar o Brasil no lugar que ele merece na história, para o lugar para o qual ele está designado, que é ser uma das maiores nações deste planeta. Muito obrigado. Oi, Alô. Desculpa. Gostaria de agradecer aqui ao ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Obrigado aí pela participação. talvez o senhor não consiga ficar aí para o debate, mas, enquanto puder acompanhar aí o seminário, vai ser muito bom. Eu só queria esclarecer a dinâmica aqui do debate, que a gente vai começar agora. Cada pessoa da plateia que quiser fazer uma pergunta para os nossos debatedores deverá fazê-lo por escrito. Nós temos aí as nossas recepcionistas que estão, que vão colher aí as questões. Cada painelista aqui vai ter um tempo determinado para fazer a apresentação, em torno de 15 minutos. E vocês podem acompanhar o debate também pela TV Brasília, pelo correio brasiliense.com.br, pelo Facebook do Correio Brasiliense. São várias formas aí de acompanhar esse debate tão importante aí que a gente está fazendo aqui sobre esse tema polêmico que é a reforma da Previdência. A gente também faz questão de reforçar que esse evento tem como um de seus principais objetivos ampliar a discussão acerca da reforma da Previdência, garantindo a pluralidade do debate. Aqui não tem voz única. os painelistas defenderão cada qual o seu ponto de vista e as opiniões opostas são de responsabilidade de cada um não representando, portanto, posição do correio brasiliense. Então, para a gente começar aqui o debate, eu gostaria de chamar aqui ao palco o deputado Arthur Maia, deputado federal pela Bahia. também gostaríamos de chamar aqui o deputado se eu puder lá que aqui eu vou ficar. obrigado. Obrigado. Aplausos. Muito boa tarde a todos. Quero saudar ao Correio Brasiliense por estar realizando esse debate tão importante. Aplausos. Nós estamos acompanhando ao vivo de Brasília a abertura de um debate sobre a reforma da quinta-feira passada e hoje, amanhã e depois de amanhã, terça, quarta e quinta, acontecerá a discussão do parecer. O deputado Arnaldo Faria de Sá também faz parte dessa comissão. E na terça-feira que vem é nosso propósito votar o parecer. Portanto, eu, na condição de relator, não deveria me ausentar, mas como havia esse evento aqui de suma importância, deixei um relator ad hoc para que pudesse vir aqui e falar a vocês, mas já adianto a minha dificuldade de poder participar do debate justamente por conta dessa circunstância. aqui já falou antes de mim o ministro Diogo Oliveira, penso que ele já tenha dado uma ideia muito clara da necessidade de fazermos a reforma da Previdência Social, mas eu quero destacar de maneira mais clara e depois o Marcelo Caetano também poderá fazê-lo, tratar aqui das mudanças que nós fizemos no relatório. Desde que recebemos a responsabilidade de fazer essa relatoria, sabíamos que tinham cinco pontos, pelo menos, que eram os mais demandados por mudança e nós implementamos mudanças muito significativas em todos eles. O primeiro deles diz respeito à regra de transição. A regra de transição proposta, ela apontava para que aqueles que têm mais de 50 anos pagassem um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para se aposentar, ou seja, o que faltava para que ele completasse 35 anos, botava esse 50% em cima e a pessoa se aposentava. E isso tinha uma grande impropriedade, que era o fato de você ter, por exemplo, alguém que tivesse 50 anos hoje e 34 anos de contribuição, poderia se aposentar com um ano e meio e quem tivesse uma semana a menos, mas tivesse 49 anos, teria que trabalhar 16 anos. Fizemos, portanto, depois de várias discussões, e esse sem dúvida foi o ponto mais polêmico desse novo texto que apresentamos, estabelecemos um pedágio de 30%, que vale para todos os servidores, ou, perdão, para todos aqueles que estão na Previdência, seja no RGPS ou no PPS, mas também estabelecemos, tanto para um caso quanto outro, uma idade mínima para aposentadoria. Então, estabelecemos no caso do RGPS uma idade mínima que ficou de 53 para mulheres e 55 para homens e para o RPPS, para o funcionalismo público, ficou de 60 anos para homens e 57 para mulheres. Penso que é uma regra bastante razoável, porque não podemos mais imaginar a essa altura das coisas no nosso país que tenhamos pessoas ainda se aposentando nessa faixa de idade com menos de 60 anos, com menos de 55 anos. Por mais que as pessoas desejem ter esse tipo de de aposentadoria no Brasil? É impensável que tenhamos as pessoas mais humildes, mais pobres, se aposentando com idades mais elevadas e aqueles que tenham a condição de pagar com mais rapidez o seu tempo de contribuição tenham uma data mais precoce para a aposentadoria. Uma nova regra de transição que existe e vale para todas as categorias. Fizemos diferentes, entretanto, em relação à idade para os rurais, para os policiais e eu vou falar disso um pouco à frente quando falar de cada um deles. Em relação ao trabalhador rural, nós tínhamos uma realidade em que a proposta inicial desejava elevar a idade de aposentadoria do trabalhador rural para 65 anos e com 25 de contribuição. Preservamos, entretanto, as condições atuais. O trabalhador rural terá que trabalhar até os 60 anos, contribuindo 15 anos e não 25 anos. Agora, é importante se dizer em relação ao trabalhador rural o seguinte, hoje, pela regra vigente, o trabalhador rural que eu estou falando da agricultura familiar. Esse trabalhador, ele teria que pagar ao INSS 2,1% da sua produção anual. Acontece que, na prática, isso nunca acontece, nunca se verifica na prática, porque como é muito difícil aferir o quanto ele produz, esse trabalhador chega no fim do ano, vai ao sindicato dos trabalhadores rurais, diz que não teve nenhuma produção, o sindicato fornece a ele uma certidão e, de posse dessa certidão, ele vai ao INSS e quita a sua dívida sem precisar pagar absolutamente nada. Para se ter ideia, foram pagos no ano passado, em pensões e aposentadorias para o trabalhador rural, 103 bilhões de reais. E a contribuição do trabalhador rural da agricultura familiar foi de 86 milhões de reais, ou seja, não chegou a 1% daquilo que foi pago ao trabalhador. E, obviamente, que se produziu mais do que isso. Entretanto, a pessoa, o INSS, quando fornece uma certidão coletiva, que atende o pai, a mulher e os filhos, permite que, muitas vezes, o trabalhador rural, o filho do trabalhador rural saia do interior, venha para a cidade, fique trabalhando aqui na cidade e, sabendo que tem essa condição favorável, não paga absolutamente nada ao INSS. Quando completa 60 anos, volta para o interior e, com base nessa certidão, ele se aposenta. Isso é tão grave que, para se ter ideia, o IBGE identifica no Brasil a existência de 6 milhões e 200 mil brasileiros com mais de 60 anos de idade que são trabalhadores da agricultura familiar. E existem 9 milhões e meio de pessoas aposentadas nessas condições. Uma diferença que é de 50% a mais do que o número que o IBGE identifica como brasileiros que têm mais de 60 anos e que são trabalhadores da agricultura familiar. Obviamente, existe uma fraude. Essa fraude precisa ser combatida. A forma que encontramos para combatê-la foi fazer com que, a partir de agora, a contribuição seja individualizada e não mais a certidão coletiva. Sendo que o pagamento que será feito pelo trabalhador rural será um pagamento simbólico. Alguma coisa semelhante àquela taxa que ele paga ao sindicato 10 reais, 15 reais por mês. Para se ter ideia do que isso significa, gente, imagine alguém, um trabalhador rural, que pague 10 reais por mês ao INSS. Vai pagar 120 reais por ano. E, ao longo de 15 anos, ele vai pagar 1.800 reais. Em dois meses, dois meses, ele terá recebido da aposentadoria tudo aquilo que ele pagou. Mas é razoável que, mesmo essa contribuição sendo menor, que nós tenhamos condição de dar a ele uma condição diferenciada. Em relação ao BPC, também a PEC previa a desvinculação do salário mínimo. Nós mantivemos a vinculação ao salário mínimo. Fizemos uma série de alterações no que diz respeito ao deficiente, à análise biopsicossocial, que era um desejo antigo de pessoas que militam nessa área e isso teve um importante avanço nessa matéria. Com relação ao idoso, entretanto, não seria justo manter a idade de quem trabalha 65 anos e a idade de quem, perdão, a idade de quem paga como 65 anos e a idade de quem não paga também 65 anos. Motivo pelo qual fizemos essa alteração, elevando o idoso para 68 anos. Foi também uma modificação feita no bojo da lei. Outra questão, policiais e professores, as chamadas aposentadorias especiais. Os policiais, em todo o planeta, os policiais têm uma condição melhor de aposentadoria. Aqui no Brasil, entretanto, tinha uma situação diferente, porque desde 2003 não existia mais a chamada integralidade e paridade. A integralidade é receber na aposentadoria igual ao salário, a paridade é toda vez que tiver um aumento desse salário, que de quem está na ativa também tenha para quem está na aposentadoria. Isso acabou em 2003. Mas os policiais, especificamente, baseados na chamada Lei Complementar nº 51, conseguiram, perante o Supremo Tribunal Federal, manter o direito à integralidade. Então, eles até hoje conseguem se aposentar, mesmo aqueles que entraram depois de 2003, com integralidade. Fizemos, entretanto, um entendimento, acabando com a Lei Complementar 51 e garantindo agora que os policiais só possam se aposentar com, no mínimo, 55 anos. 55 anos, no mínimo. Isso é um grande representativo avanço, porque tem policiais se aposentando com menos de 40 anos, já ainda hoje, no caso das mulheres principalmente. Então, foi um avanço extraordinário. E eles, então, nos pediram, falaram, olha, tudo bem, a gente aceita como regra transitória um mínimo de 55 anos. Entretanto, na regra permanente, como nós estamos aguardando que chegue agora em maio, a proposta que vai vir do Poder Executivo em relação aos militares, nós gostaríamos de aguardar a chegada dessa lei para que assumíssemos parâmetros em relação à idade na lei permanente, semelhante à dos militares, uma vez que são, de fato, atividades semelhantes. Isso foi aceito como acordo, então, não consta na lei, na PEC 287, não consta uma idade para aposentadoria permanente dos policiais. 55 é o que ficou assegurado para eles. Ninguém poderá se aposentar com menos de 55 anos. E, a partir de agora, não haverá mais integralidade nem a paridade para os policiais também. Outra questão muito relevante diz respeito ao acúmulo de aposentadorias. Existiam aquelas questões, a proposta da PEC, de que não haveria possibilidade de acumular pensão e aposentadoria. Conseguimos fazer uma modificação no sentido de que as pessoas tenham direito a acumular até dois salários mínimos. Lembrando a todos que, no Brasil, o RGPS, 65% das pessoas recebem salário mínimo. Então, essa proposta que fizemos de permitir a acumulação até dois salários mínimos, isso alcança 65% das pessoas que estão no regime geral de previdência. Então, isso é muito importante. Além desses cinco pontos que eu já citei aqui, mais outras duas mudanças foram feitas. Uma foi atendendo ao apelo das mulheres fazer uma diferenciação de idade entre homens e mulheres. As mulheres ficaram com 62 anos, os homens com 65. Outra questão importante diz respeito ao cálculo da aposentadoria, porque as pessoas criticavam muito aquela história de dizer, olha, quem se aposenta com 25 anos tem direito a... não, qualquer pessoa que se aposenta tem direito logo de cara a 51% do salário e depois conta 1% a mais por cada ano trabalhado. Daí surgiu aquela ilação maldosa dizendo que as pessoas tinham que trabalhar 49 anos para se aposentar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que estava se propondo era 49 anos para que a pessoa atingisse os 100% da média salarial da aposentadoria. E em relação aos policiais, em relação a essa nova proposta, nós fizemos o seguinte, a pessoa que se aposenta com 25 anos de trabalho terá direito a 70%, 70% da média salarial. Se trabalhar mais 5 anos, não precisa ser os 5, não, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas cada ano dos primeiros 5 anos a pessoa incrementa a sua aposentadoria 1,5% a mais da média. Trabalhar os 5 anos, 7,5%. Se trabalhar mais 5 anos, também da mesma forma, sem precisar ser os 5, mais 1, 2 ou 3, entre os 30, para chegar aos 35, acrescenta mais 2% por ano. Isso quer dizer que se a pessoa trabalhar 35 anos, como é a data de hoje, já se aposenta com 87,5% da média, o que é mais do que hoje. É mais do que hoje. E se trabalhar até os 40 anos de contribuição, irá para 100% da média. Não é nada demais você imaginar que alguém que ingresse no mercado de trabalho com 25 anos, e comece a contribuir com 25 anos, com 40 anos de contribuição, estará com 65 anos. Terá direito a 100% da média e também terá direito a aposentadoria com 65 anos, com 100% da média. Então, não é nada de demais. Bom, já assenaram aqui que eu já estou com o tempo estourado, e eu lamento profundamente não poder participar do debate, mas, infelizmente, essa correria desse momento tem me imposto a esse tipo de situação de maneira permanente, mas eu sempre digo que esse relatório foi feito de maneira colegiada, e o Marcelo Caetano foi uma pessoa que esteve ao meu lado durante toda a elaboração do parecer e está apto a responder todas as questões, podendo dizer assim que o que eu falar, o que ele vier falar, é a mesma coisa. Então, estarei aqui muito bem representado nas palavras de Marcelo Caetano. Gostaria muito de estar representado nas palavras também de meu queridíssimo e dileto amigo, deputado Arnaldo Faria de Sá, um dos maiores deputados que a Câmara dos Deputados já teve, um homem decente, íntegro, um grande trabalhador político e que vai aqui dar sua posição. Mas, Arnaldo, também já conversamos, ele sabe que tivemos condição de dar um passo muito significativo com as mudanças que fizemos e sei que ele fará justiça também a esse nosso trabalho. Mais uma vez, peço imensas desculpas aos senhores, mas vou ter que me retirar, até porque o presidente Marum já me ligou aqui 200 vezes. Muito obrigado e até logo. Muito obrigado, deputado. Deputado Arnaldo, vamos lá, por gentileza. Boa tarde a todos vocês. Não sei se eu vou dizer que a maioria está aqui, é uma tristeza. A gente ouve tanta baboseira, tanta coisa fora de contexto, que a gente se incomoda. O doutor Alvo, quando abriu, fala, meu Deus. E eu, quando digo, quantos capetas tem aqui, impressionante. Todo mundo quer fritar o trabalhador e o servidor. Porque o Brasil tem problemas? Tem. Ninguém vai tapar o sol com a peneira. Mas os problemas que o Brasil chegou aqui agora, principalmente nos últimos anos, não foi culpa das contas da Previdência, culpa dos roubos da Petrobras, dos fundos de pensão, da Eletrobras, da Nuclebras, do BNDES. Esses são os problemas que aflige a economia brasileira. E, de repente, o trabalhador ou o servidor é culpado de todos esses problemas. Nós vimos nos últimos dez dias, todos os telejornais que têm uma minissérie. Qual é a minissérie? A delação premiada da Odebrecht. Todos os jornais têm. E cada vez mais estarrecedor. E muitos daqueles que estão metidos nisso estão trabalhando por essa reforma. Que moral tem para poder fazer reforma? As pessoas estão metidas em todos esses roubos, todos esses escândalos. Nenhuma. Mas estão lá brigando para aprovar reforma, para pagar a fatura do que deve ao governo, pelas nomeações, pelas emendas que vão ter liberadas. O ministro Prajamento falou de alguns países, alguns estados que têm problema. Ele citou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem problema nenhum, não. Lé de ladroagem, ali roubo. Cabral roubou. Ele só o quadrilha. Acabaram com o Rio de Janeiro. E aí agora a culpa é da Previdência. Quanta disfarçatez. Quanta mentira. E agora o trabalhador tem que pagar, o servidor tem que pagar. Essa reforma está acabando com o serviço público. As regras de transição que falou aqui, só valem para o RGPS. Não tem regra de transição para o RPPS. Não tem regra de transição. Desafio a aprovar alguém que tenha essa regra. Não tem. Mas o que quer, na verdade, essa reforma é acabar com o servidor. Essa é a grande verdade. Naqueles cálculos que foram mostrados aqui, está lá a arrecadação do RGPS, mas que dê a compensação da desoneração que não aparece lá. No RPPS, está lá a arrecadação do RPPS, mas que dê a contrapartida do governo, no RPPS também não tem. Então, por isso que esses gráficos são todos mentirosos. Não traduzem a realidade. E aí o problema todo é do trabalhador e do servidor. Disse agora há pouco o relator que salvou o Rural e salvou o BTC. Imagino que se eles tivessem que cortar o benefício para a estação continuada para menos de um salário mínimo, já era esmola. E eles tentaram cortar. A proposta inicial corta. É que depois, pela pressão, acabou se mudando isso. O Rural também tinha ido para 65 anos, tanto o homem quanto a mulher. E aí, depois da pressão, voltou o Rural para 60 anos. No caso do trabalhador urbano, que o Arthur não ouviu o Diogo falar, o Diogo mesmo falou que era 49. Ele falou que todos ouviram, porque era 51 mais 49 para dar 100. Quer dizer, não estava explícito, mas estava implícito. Esse era o jogo. Na questão da mulher, foi muita briga para fazer voltar a redução de idade para a mulher. E eu me lembro da discussão que eu tive, muito sério, por que você está defendendo tanta mulher? Falei que a mulher tem a dupla jornada de trabalho. Ela trabalha em casa, ela trabalha fora, o ente estilha e, às vezes, até o bêbado do marido. E aí, a coitada da mulher tem um terço a menos de salário. E, por isso, a mulher tem que ter essa diferença. Mas você não pode continuar a defender a mulher. Você já pariu na vida? Ele ficou quieto. Eu falei, não estou te mandando a PQP, não. Estou perguntando se você pariu. Então, você não sabe o que é ser uma mulher. E aí, depois de muita luta, veio para 62 a mulher. Mas ainda continua muita dificuldade. Omitiu, senhor ministro, aqui também? Quanto pagou de juros no ano passado? 309 bilhões de reais. Omitiu, quais os juros desse ano? 344 bilhões de reais. Para isso tem dinheiro. Para isso tem dinheiro. Agora, para pagar o trabalhador, não tem dinheiro. Ah, se não mudar a Previdência, não teremos amanhã. Se não mudar o que vocês não querem mudar, não teremos dias de hoje. Aguarde sexta-feira. Vocês verão. A indignação é total. E também não foi colocado aqui, não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem uma reserva de 347 bilhões de dólares. Por que não mexe um pouco nessa reserva? A manutenção dessa reforma, dessa reserva, custa 160 bilhões de anos para manter essa reserva. E essa reserva é em dólar. Você transformar em reais, dá mais de 1 trilhão, 300, 400 bilhões de reais. A dívida ativa é de 642 milhões. Esses que devem para a Previdência. E são os mais cobradores da reforma da Previdência, em vez de pagar o que devem. Por quê? Porque essa reforma é financista. Essa reforma interessa aos banqueiros. Essa reforma interessa ao mercado financeiro. Não interessa a outro fim, não. É só para isso que querem essa reforma. Quando dizem que essa reforma é para melhorar, eu ouso dizer e assino embaixo, esse é o jogo da Previdência privada. Querem acabar com a Previdência pública para fazer no jogo da privada. É claro isso. Já na reforma de FHC, foi criado um grande fundo de Previdência. Fundo Prever. Três bancos. Bamerindos, Nacional e Unibanco. Dá para acreditar, não é? Então, esse é o jogo. Volta um pouco para trás. Na Revolução, você tinha GBUX, KPM, Montepio da Família Militar, Montepio disso, Montepio daquilo. Me provem alguém aposentado por uma dessas arapucas. Ninguém. Então, a Previdência tem que ser tratada de forma diferenciada. Não pode simplesmente querer colocar essa culpa no trabalhador e no servidor. E da forma que está esse relatório amenizado do Arthur Maia, que mexeu um pouquinho no BTC, mexeu um pouquinho no Rural, mexeu um pouquinho na regra de transição, deu uma enxugada no pedágio, mas não mexeu na regra de transição para o servidor. Por que não tem regra de transição para o servidor? Qual é a odiosa discriminação entre o trabalhador e o servidor? Lembrando, inclusive, que o servidor, quando paga, paga pela totalidade do seu ganho. Não tem teto para pagar, não. E, na verdade, a gente percebe muitas coisas que são colocadas de forma equivocada aqui. Não foi nem aprovado ainda no Congresso a renegociação da dívida do Rio de Janeiro, que ainda faltam alguns destaques para ser votado. E lá está embutido o aumento da contribuição de 11 para 14. E mais uma alíquota extraordinária, temporária. Nem foi votado aqui, a Assembleia já está votando, levando para 25% da contribuição previdenciária no Rio de Janeiro. Na verdade, falta sinceridade, falta transparência. Vamos discutir a revolta da Previdência? Eu estou disposto a discutir, mas com dados totalmente transparentes. Vamos abrir a caixa preta. Vamos mostrar a realidade toda. Vamos mostrar para a sociedade aquilo que está sendo colocado. Por que que nem o Diogo e nem o Arthur falaram da DRU? desvinculação de receitas da União. Sabe quanto a DRU tirou ano passado da Seguridade Social? 120 bilhões de reais. Tem que estar quebrada mesmo. Até 2023, que é o tempo da DRU, vai tirar da Seguridade um trilhão de reais. Um trilhão de reais. E ainda na PEC do teto de gastos, tentaram colocar um gato lá, elevando a vigência da DRU de 2023 até 2037. Não conseguiram porque nós percebemos. Essa diferença toda que eu falei para vocês da minissérie da delação, já foi precificada. 3,4 bilhões de dólares dá 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Todo esse escândalo aí dá 10 bilhões de reais. A DRU é 12 vezes isso, é 120 bilhões de reais. Então, na verdade, o governo, quando assumiu, mandou a DRU, reavivou, porque ela já estava apresentada lá, conseguiu aprovar a PEC do teto de gastos, achou que era fácil, ia fazer o que queria, o que bem entendesse. Aí meteu a trabalhista e meteu também a previdenciária. Mas não vai ser fácil, não. Aguardem sexta-feira. E tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de discutir detalhes extremamente importantes antes de a gente colocar a nu essa questão do déficit. Porque já disse para vocês, o déficit está mascarado. E jogar essa história de expectativa de vida, que a expectativa de vida de São Paulo é mesmo do Piauí, são mentirosos. Não é. na própria cidade de São Paulo, lá no extremo sul ou no extremo leste, não é a minha expectativa de vida do centro de São Paulo. E a tal da expectativa vendida como uma boa notícia, lamentavelmente, está evada de uma má notícia que é essa reforma mentirosa da Previdência. Obrigado, deputado. Marcelo, por gentileza, você poderia fazer sua exposição agora? Muito obrigado. Ok, bem, deputado, Correio Brasiliense, Vicente, obrigado aí também pela plateia, obrigado aí pela presença e pelo convite. Alguns pontos. primeiro aspecto, por que é necessária uma reforma da Previdência? Existe um aspecto estrutural que é relevante se colocar. A gente tem uma demografia no Brasil em que a população envelhece num ritmo bastante acentuado. A gente, hoje, ainda é um país relativamente jovem, mas, enfim, quando se colocam as estatísticas e comparam as projeções demográficas que existem do Brasil com o resto do mundo, a gente vê que, apesar do Brasil ainda ser um país jovem, bem mais jovem, por exemplo, que o continente europeu, a tendência que essas estatísticas da própria ONU indicam é que a gente vai convergir, não naturalmente agora, mas lá para frente, para um padrão demográfico muito próximo do padrão demográfico da Europa. Então, quer dizer, não é só uma questão de que a sociedade brasileira envelhece, é a própria questão da velocidade do envelhecimento da sociedade brasileira. Envelhece tão rápido a ponto de, lá para frente, a gente tem uma demografia muito próxima da estrutura demográfica europeia. Então, em função dessas questões e também considerando que o nosso ponto de partida inicial já é um ponto de partida inicial em que existe, quando a gente fala especificamente do RGPS, um déficit aí que no ano passado ficou na casa dos 150 bilhões, esse ano deve passar dos 180 bilhões, a gente tem duas questões, a gente tem uma questão de ponto de partida e aí também quando olha para a dinâmica lá para frente, a gente vê que a própria envelhecimento populacional vai criar dificuldades para o financiamento da Previdência. Então, em função disso, se faz necessário sim uma reforma da Previdência. E aí, quando a gente faz a discussão a respeito da reforma da Previdência, a gente olha para alguns pontos que, por exemplo, não existem no Brasil, mas que não são comuns de existir no resto do mundo. Então, primeiro ponto, aqui no país é possível obter uma aposentadoria sem uma idade mínima, por exemplo, aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. Não é uma característica somente do Brasil isso, mas, enfim, tem outros países que também adotam, mas a gente vê que não é uma prática comum. Então, a introdução de uma idade mínima para a aposentadoria é algo que eu julgo essencial em fazer uma reforma da Previdência. E, claro, aí com regras de transição. Então, considerando o que tem agora no relator, no relatório, está transitando. Apesar de ter uma idade mínima proposta de 65 anos para homem, 62 anos para mulher, lá para frente, não começa já de 65, 62. Tem uma idade mínima começando agora em 55, 53, que vai, com o passar do tempo, convergindo gradualmente lá para os 65, 62. 62. Então, se faz uma reforma da Previdência com o respeito aos direitos adquiridos, entendido aqui o direito adquirido no sentido de que quem já recebe o benefício mantém exatamente as mesmas regras, ou aquelas pessoas que ainda não estejam recebendo o benefício, já completaram as condições de acesso ao benefício também mantêm as mesmas regras, mas se faz uma transição da situação atual para a situação que vai se passar lá na frente. E aí, alguns pontos, eu julgo, que são necessários de esclarecimento. Por exemplo, quando a gente está comentando especificamente do déficit do regime geral de Previdência Social, não há, nesse déficit, incidência de desvinculação de receitas da União. Há, sim, quando a gente fala da Seguridade Social como um todo, desvinculação, mas para a contribuição específica do INSS não tem, não incide essa DRU. Quando fala da Seguridade Social como um todo, sim, mas veja, a Seguridade Social como um todo, no ano passado, salvo o engano aí da minha memória, a DRU ficou na faixa de um pouco mais de R$ 90 bilhões e o déficit da Seguridade Social como um todo foi bem superior a isso. Então, no fundo, acaba o dinheiro retornando. A DRU, no fundo, ela serve até bem mais para dar flexibilidade orçamentária, porque o dinheiro, bem ou mal, que vai, acaba retornando. Em relação aos pontos da dívida ativa, de fato, existe um volume de dívida ativa, especificamente previdenciária, e dados da PGFN estimam isso na faixa de R$ 430 bilhões de reais, a previdenciária, a previdenciária. O que acontece? Só que, desse aí, já tem uns R$ 52 bilhões que já estão sendo negociados e pagos, tem uns R$ 220 bilhões, mais ou menos, que são considerados de recuperação remota, então, muitos desses, desse dinheiro aí é de empresa que já está falida, enfim, dívidas de muito longa data, e aí sim, tem na faixa aí dos R$ 160 bilhões, que aí teria uma recuperabilidade alta e média, mas, o que ocorre? Quer dizer, quando a gente está falando de dívida ativa, sempre tem a questão do questionamento judicial, que pode vir a aparecer em relação a isso, tem que levar em consideração que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já faz, tem 5 milhões, mais ou menos, creio eu, de ações para tentar recuperar esse valor, então, quer dizer, existe um trabalho em relação a isso, e, claro que, há espaço para trabalhar, mas tem que lembrar que não cobre nenhum ano de déficit, essa dívida ativa que seria de recuperabilidade mais alta. No que toca a questão que foi colocada aqui, a respeito de regras de transição, existem regras de transição para os servidores, sim, quer dizer, tem uma idade mínima que está sendo proposta, de 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres e não está transitando já de cara para essa idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, quer dizer, você tem a idade mínima que parte do padrão atual de 60... Calma! Tem a idade mínima que parte do padrão atual de 60 a 55 e vai subindo com o passar do tempo até chegar aos 65, 62. Então, quer dizer, o pedágio existe também, exige o pedágio de 30% para aquelas pessoas que ingressaram antes da emenda 20 tem a regra 85-95 que vai subindo também, à medida que a idade mínima também vai subindo. Então, não é necessário para o servidor, logo a partir da emenda, ter uma idade de aposentadoria de 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Então, existe uma transição que está se estabelecendo entre... Não, na própria o artigo 2º da PEC, tem isso. Calma, gente. Então, existe. A questão que se colocou é a questão de paridade e integralidade. Também é possível obter paridade e integralidade se aposentando nas idades de 65 e 62. É a questão que está lá. Então, veja, quer dizer, tem a reforma, ela é necessária sim. A gente estabelece regras de transição para a reforma, então, não existe essa história que não há regras de transição, há sim regras de transição para a reforma. O déficit, ele existe. E a gente está propondo um conjunto de alterações que estão de acordo com práticas internacionais. Então, estabelecer a idade mínima para a aposentadoria é alguma coisa que também faz parte. Nas alterações que foram propostas pelo relatório, elas ainda permitem a manutenção de uma economia para a reforma como um todo, de um ganho para isso. E se fizeram alguns ajustes. Como o próprio relator colocou, os ajustes principais que ocorreram foram em relação aos benefícios rurais, aos benefícios de prestação continuada, o PPC, o LOAS. Também algumas categorias, as regras de transição, como eu coloquei aqui, houve uma alteração que era a ideia do corte de idade, dos 50 anos para homem e 45 para mulher. E aí passou a ter uma alteração em função de estabelecer já uma idade mínima, uma evolução gradual para os 65 anos, lá para frente, em 62, e aí algumas categorias em particular com idades diferenciadas. A mulher também passou a ter uma diferenciação. Enfim, então houve um conjunto de ajustes que o relator fez dialogando com as bancadas e, a partir daí, se construiu essa proposta de reforma a partir de um diálogo que foi feito por meio do relator juntamente com o Congresso. Então, estou vendo ali, meu tempo já está meio que no final, então eu agradeço aí a atenção de todos e despeço. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Oi. Vamos lá, Mário? Palavra sua. Passa a mesa. Fora para o presidente do país. É o profissional, é o profissional. 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 Tô, apensa aqui. Pode falar, pode falar. Oi. Agora sim. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui o nosso mediador, os debatedores, o deputado Arnaldo Faria de Sá, o secretário Marcelo Caetano. E eu olho para alguns dados e me lembro quando eu ainda era aluno no curso de matemática em que se dizia que nem sempre dois e dois são quatro. Então, eu olhando a apresentação do ministro Diogo Oliveira, eu chego exatamente a essa conclusão. O ministro traz uma opção de dados para dizer que as contribuições do regime geral de previdência social consomem mais de 50% do orçamento, só que ele esqueceu de colocar uma coisa nesses dados, nesses gráficos muito bem desenhados que foram apresentados aqui. Ele esqueceu de colocar, na verdade, ele deveria trabalhar com orçamento geral, ele trabalhou, me parece, que só com as despesas primárias e no orçamento geral ele teria que colocar as despesas com serviço da dívida. Eu tenho certeza que todo mundo que olhou para esses gráficos não viu nenhuma informação a esse respeito. Se nós pegarmos hoje, isso, dados de fontes do governo, nós temos que as despesas com serviço da dívida, elas representaram no último ano 42,43%, ou seja, quase a metade do orçamento contra 22,69% daquilo que foi gasto com o regime geral de previdência social. Então, esses dados, eles me deixam um pouco estarrecidos, porque se apresenta como verdade alguma coisa que a gente sabe com absoluta certeza que não é verdadeira. Uma outra questão também, que vem sendo colocada e vem sendo reiterada em diversos debates que eu tenho acompanhado sobre esse tema, a reforma da previdência, diz respeito à questão dos servidores públicos, como se o orçamento dos servidores públicos federais, ou seja, que as despesas com contribuição previdenciária dos servidores públicos federais entrasse naquele conto geral do RGPS e da Seguridade Social. Eu, assim, com todo respeito ao ministro, eu tenho que afirmar para todos vocês e eu tenho como comprovar isso, que isso não é verdade. O regime geral de previdência social é do orçamento da Seguridade Social, enquanto que a conta do regime próprio de previdência social é do orçamento geral. Então, tem coisas, tem questões que a gente precisa esclarecer, porque senão fica parecendo um debate maluco, onde cada um fala uma coisa e ninguém entende absolutamente nada. Então, essa é uma questão que precisa ser esclarecida. Uma outra coisa também bastante importante, e isso com relação também à questão dos servidores públicos, é que está se misturando duas coisas que não tem como misturar, que é a previdência, o regime previdenciário dos servidores públicos em geral e um regime dos militares. Militares não têm regime previdenciário, não estou falando que isso é certo ou é errado, eu estou falando que a opção do governo foi por não instituir um regime previdenciário para os militares. Para vocês terem uma ideia, hoje, de acordo com a lei que rege a previdência do servidor público e não dos militares, nós contribuímos sobre o total da nossa remuneração com 11%, e o governo tem que colocar nessa conta e não coloca, por isso que o déficit aumenta, mais 22%, o dobro do que nós pagamos. Então, para cada, digamos, que a gente tenha um servidor público federal que receba 10 mil reais por mês, para esses 10 mil reais tem que entrar lá na conta da previdência dele mensalmente 3,3, aliás, 3.300 reais. Essa é a conta. Dos militares é bastante diferente, os militares pagam uma contribuição de 6% sobre a sua remuneração sem qualquer contrapartida do governo, diga-se, e isso também é uma realidade que está refletida na legislação, e essa remuneração, essa contribuição, ela serve única e exclusivamente para pagamento da pensão dos seus dependentes. Então, seria, assim, fora de lógica dizer que um militar que recebe 10 mil reais paga 600 reais de previdência e eu tenho que custear com os 3.300 que eu pago mensalmente, que incidem sobre o meu salário com a previdência dele, não tem nada disso. O regime do militar, o militar, quando vai para a inatividade, ele recebe recursos do Tesouro Nacional. O que sai de alguma conta previdenciária separada dele é o dinheiro para o pagamento da pensão da viúva ou dos dependentes, que, como eu já disse para vocês, é muito inferior. àquilo que é necessário, inclusive, para o pagamento das pensões. Com relação à DRU, o secretário Marcelo Caetano colocou uma coisa interessante, que a DRU é um instrumento de flexibilização e que ela sai do orçamento da Seguridade Social e depois retorna para o custeio das despesas. Eu posso até concordar com isso, só que ela sai e, quando retorna, retorna sendo contabilizada como déficit. por isso que nós temos isso que está colocado aí, é por isso que nós temos essa situação. Então, tem algumas questões que precisam efetivamente ser esclarecidas. É claro que, pelo tempo que nós temos aqui, o que nos deram foi 15 minutos, em 15 minutos nós não temos como abordar todos os aspectos relacionados a essa reforma. Mas eu vou tentar muito rapidamente falar sobre algumas questões. primeiro, e isso já foi colocado aqui, essa PEC 287, ela não é uma coisa isolada, ela faz parte de um conjunto de propostas do governo, de propostas da política econômica do governo, que tem um objetivo mais amplo. E aí está inserida a questão, além da questão previdenciária, nós temos também a PEC dos gastos, a PEC dos gastos na Emenda Constitucional 95, que tratou aí, ou que converteu em emenda constitucional essa chamada PEC do teto dos gastos, e nós temos também a questão da reforma trabalhista, que é um grande problema e que a gente vai tentar discutir um pouco mais na frente. Especificamente com relação à Previdência Social, já foi colocado aqui que a grande preocupação apresentada pelo governo e que também encontra-se positivado na exposição de motivos desse projeto de emenda constitucional diz respeito à expectativa, ao aumento da expectativa de sobrevida dos brasileiros. Aliás, ainda sobre a expectativa de sobrevida, o ministro Diogo de Oliveira apresentou aqui um dado que não é incorreto, não, de que lá, só que ele disse o outro, a conclusão é que é incorreta, que lá no Norte, no Nordeste, quem atinge os 65 anos tem uma expectativa de sobrevida de mais 17,5 anos. tudo bem, posso até concordar com isso, o problema lá no Norte e no Nordeste é atingir os 65 anos. Então, é com esse dado que nós temos que trabalhar. Então, voltando aqui à questão da reforma, a reforma, ela trata especificamente, ela trabalha especificamente com a questão do aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira, que é um dado que, obviamente, tem que ser considerado, e ela também é apresentada sobre, aliás, ela é apresentada justamente com relação a essa questão, indicando que lá em 2060, e está na LDO, nós teríamos uma explosão, um crescimento explosivo das despesas com contribuições previdenciárias. Estou falando aí muito mais especificamente do regime geral. e aí se apresenta por meio da LDO e com base nesses dados, em dados extraídos lá das pesquisas do IBGE, uma projeção para o ano de 2060. E aí, sinceramente, com relação a esse modelo atuarial que lá, que está na LDO, esse negócio chega assim a dar arrepios. eu chamo atenção para vocês uma questão da realidade cotidiana. Aqui no Brasil, nos últimos anos, e vejam alguém que acompanha o noticiário econômico, diga que se eu estou errado. Aqui, não se consegue acertar a previsão do PIB de um trimestre para o outro trimestre. E aí, nós fazemos uma projeção para muitas décadas e queremos tratar aquilo que está apontado lá para o ano de 2060 como uma realidade absolutamente inexorável. Não é isso. Eu acho que a gente tem que repensar esse modelo que foi apresentado e a gente tem, inclusive, que esclarecer para vocês aqui que esse modelo, ele está sendo estudado, claro, por pesquisadores voltados também por pesquisadores do amplo das universidades que têm sua atuação voltada também por auxiliar as entidades sindicais e associativas. E nós temos, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, esse livro que é a Previdência Social em 2060, as inconsistências do modelo de projeção atuarial do governo brasileiro que aponta inúmeras inconsistências nesse cálculo apresentado aí na LDO. Então, essas questões têm que ser consideradas, nós temos que considerar os números que têm sido apresentados pelo sistema oficial, mas nós temos que ter a consciência de que esses números eles não representam a realidade absoluta. Aliás, só para não ser omisso, esse livro, ele está disponível na internet, os organizadores são o doutor Cláudio Pucci, a doutora Denise Gentil, mas nós temos diversos engenheiros e matemáticos que trabalharam nas projeções que estão aqui colocadas. Com relação aos países, se diz aqui que se fez estudos analisando a situação de diversos países aí do mundo, é claro que não todos, o que eu vi lá na exposição de motivos da medida provisória foi que tirando o México, nós temos lá realmente um estudo a esse respeito, todas as demais economias que foram tratadas para dar suporte a esse modelo que foi apresentada essa projeção para 2060, são países altamente desenvolvidos, são países com IDH considerado muito alto lá pela Organização das Nações Unidas. Obviamente, não há como considerar economias como, por exemplo, a da Noruega, que está lá em cima, eu acho que é a primeira em IDH dos Estados Unidos, da Suíça, da Austrália e da Alemanha para respaldar a alteração do modelo previdenciário brasileiro. Tratam-se de países que, pelo nível de desenvolvimento, apresentam, além de índice de desigualdade social muito inferiores ao nosso, também uma expectativa de sobrevida que é muito superior. Agora, tem uma outra incoerência, saindo dessa questão dos números, vamos à incoerência do que está acontecendo no conjunto de propostas econômicas do governo. Nós tivemos aprovado nos últimos dias a Lei 13.429 e foi aprovada com apoio, não só com apoio, mas com a pressão governamental que tratou da questão da terceirização, possibilitando a terceirização total e restrita das atividades empresariais. com relação a essa questão, eu trago aqui a minha experiência profissional. A minha experiência, tanto na fiscalização de empresas, quanto no julgamento de recursos administrativos de natureza tributária, tem comprovado que a terceirização é uma porta aberta para a sonegação. Isso, sim, é uma verdade inexorável e eu desafio alguém que possa desmentir isso que estou falando aqui, principalmente com relação às contribuições previdenciárias. Não bastasse isso, tramita lá no Congresso Nacional o projeto de lei 6787 de 2016 que trata da reforma trabalhista. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido contato com esse projeto. Esse projeto, ele representa mais uma ameaça para a Previdência Social, para os cofres da Previdência Social. Eu vou falar para vocês por quê. O texto, ele permite o texto do substitutivo, do que saiu no relatório, ele permite que o microempreendedor individual preste serviço como empresa a uma outra empresa. Você sabe o que isso significa? Isso significa, na prática, a terceirização do trabalhador seletista. Sem entrar na questão trabalhista, que não é o foco aqui, como disse o ministro Diogo, nós temos que trabalhar com o que está no foco, que é a reforma da Previdência, sem tirar o olho da reforma trabalhista que está sendo aprovada de forma saudada. No caso do microempreendedor individual, digamos que ele preste serviço como trabalhador formalizado para uma empresa. Vocês sabem quanto vai se pagar de contribuição previdenciária em relação a esse trabalhador? 32%. Quando ele vai trabalhar como MEI, o recolhimento que ele vai fazer é de 5% sobre o salário mínimo. Então, vejam o impacto disso nos cofres previdenciários e vejam a incoerência do que está sendo proposto lá na reforma trabalhista do discurso do equilíbrio atuarial que se está fazendo aqui. Como exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um MEI que preste serviço e que receba R$ 3.000 por mês. Só para dar um exemplo em números para vocês. Nos termos da legislação vigente, prestando serviço como trabalhador formalizado, essa pessoa recebendo R$ 3.000 vai pagar R$ 960 para os cofres da Previdência. Contribuição do trabalhador e contribuição do empregador. Ele, trabalhando como MEI, vai pagar a quantia irrisória de R$ 46,85. Vejam se há possibilidade desse sistema ser sustentável. Então, eu queria ter a oportunidade, meu tempo está acabando, de falar, trouxe até um conjunto de argumentos sobre questões, pontos específicos da reforma que eu espero ter oportunidade de discutir no debate e que eu queria ter colocado aqui já na minha exposição, mas diante de tudo que foi colocado aqui, eu me vi impedido de fazer isso para poder fazer alguns relatos sobre o que foi apresentado e fazer o contraponto sobre o que foi apresentado. Com relação, e aí só para falar sem entrar nos aspectos específicos, com relação à pensão por morte, nós temos assim, incoerências muito grandes e que eu gostaria de discutir com vocês na fase de debates e com relação ao tratamento que se tem dado ao servidor público, diga-se de passagem, que o servidor público tem sido sujeito à execração pública como grande responsável do déficit da Previdência, com relação ao servidor público, a gente tem muitas questões a colocar, mas uma delas eu já adianto, essa transição que foi incluída na MP, no substitutivo do relator APEC 287, ela força, ela simplesmente acaba, e eu sei que o secretário Marcelo Caetano tem uma posição diferente, porque ele acha que dá para quem veio lá, para quem entrou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2008, que tem transição, eu digo que ela simplesmente acaba com a transição estabelecida pela emenda constitucional 41 e com aquela transição estabelecida pela emenda constitucional 47. Não tenham dúvida disso, porque para que o servidor público que entrou antes de 31 de dezembro de 2003 se aposentar com paridade e integralidade, ele vai trabalhar, ele vai ter que trabalhar obrigatoriamente até os 65 anos. Leiam a emenda constitucional, leiam o substitutivo do relator, que vocês vão ver que é isso que está lá. Muito obrigado por tudo e eu espero na fase de debate poder me aprofundar em mais algumas questões. Muito obrigado, Mário. Deputado, o senhor tem que sair, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como é que fica... Eu só queria explicar, é que eu sou da comissão, está chegando a hora de eu falar lá, se você não falar lá, eles querem que eu não fale mesmo, eu quero falar. Eu queria saber, mas eu queria saber, já que o senhor está aqui, como é que fica a sua contribuição como político para a reforma da Previdência, porque político tem muitos privilégios. O senhor está disposto a abrir mão dos seus privilégios para também dar a sua cota de contribuição ou não? Olha, eu graças a Deus não tenho direito a privilégio nenhum, porque eu tenho oito mandatos, já tenho 32 anos de contribuição, portanto, eu não tenho nenhum privilégio, não estou preocupado com o privilégio. Quando tem a posição radical contra a reforma, é que eu acho que a reforma é precisa sim, mas não essa reforma. Dá para a gente discutir, dá para a gente conversar, dá para a gente tentar encontrar uma saída de uma alternativa, mas não pode querer. Todos os problemas do Brasil jogam nas costas do trabalhador, do servidor. Tá, mas o senhor vai se aposentar com salário integral, como é que é? A proposta de reforma, ela altera essa questão dos profissionais da atividade política, e eu vou concordar com a proposta do relator. Tá, e o senhor vai ter quantas aposentadorias, deputado? Eu não tenho nenhuma, não tenho nenhuma. Eu não estou preocupado com a aposentadoria, estou preocupado com o direito do trabalhador e do servidor. Beleza, vamos ver como é que o senhor vai defender lá. Vai acompanhar o seu trabalho. Beleza, obrigado. Muito obrigado pela participação do debate. Mário, já que você terminou aí a fase de apresentação, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, hoje a gente vê o sistema do regime próprio do servidor público, ele beneficia em torno de um milhão, um milhão e cem de pessoas, e ele dá um déficit por ano de 77 milhões. Quando a gente pega o regime em geral, são 32 milhões de pessoas com déficit de 150 bilhões. Como pode um sistema com um milhão de pessoas dá um déficit que é quase a metade ou mais da metade de um sistema que tem 32 milhões de pessoas? Não existe uma distorção aí? Primeiramente, assim, como eu já falei na minha apresentação, você contribuir com... dizer que contribuir com 33% da sua remuneração não é suficiente para você ficar aposentado por 15 anos, me parece uma incoerência. Eu gostaria que qualquer atuário fizesse essa conta, que com certeza se chegaria a essa conclusão que eu estou falando. Mas eu não vou ficar por aí, não. Lá em 1994, talvez muita gente que não estude os modelos previdenciários não tenha conhecimento disso, mas até 1994 nós não tínhamos, nós servidores públicos, um regime de previdência completo. Aliás, essa questão, esse regime, ele foi se estabelecer de uma forma mais concreta lá com a emenda constitucional 20 de 1998, quando o regime passou a ser efetivamente contributivo. Sem contar isso, antes da... na transição do regime, militar para o regime democrático, com a Constituição de 88, nós tivemos diversas pessoas que foram trabalhadores que foram alçados à condição de servidores estatutários. Então, foram trabalhadores que ingressaram no regime sem contribuir para o regime e que, com certeza, vão contribuir para isso que se chama de déficit. Aí, com relação aos demais, esses demais, assim como os militares, primeiro esse déficit que você está apresentando, eu gostaria de dizer que tem que se tirar daí a DRU, porque de tudo que o servidor público paga para o seu regime de Previdência Social, 30% vai para a DRU, então, a cada 10 mil reais que entra no regime próprio de Previdência Social, de uma forma muito indevida, 3 mil reais sai sob a forma de DRU. Uma outra coisa que tem que se tirar desse cálculo é aquilo que se chama aposentadoria dos militares, militar não tem aposentadoria, militar, quando vai para a inatividade, ele recebe recursos. não entra nessa conta, tem mais 32 bilhões de 3 militares, 35 militares. Previdência Social que, como eu falei para você, passou a ser necessariamente contributivo a partir de 1994 e a maioria das pessoas que ingressaram no regime em 1994 hoje ainda não estão sequer aposentadas, então, esse regime, se ele tivesse sido feito assim como o ministério, o antigo Ministério da Previdência, eu acho que ainda a Secretaria de Política, a Secretaria de Previdência Social orienta os estados e municípios a fazerem, como é que é a orientação dada para se fazer nos estados e municípios? Quando você vai instituir o regime próprio, tira as pessoas que estão no regime anterior e começa, porque são pessoas que ficam à conta dos tesouros dos estados e municípios e começa aquele regime do zero a partir dali, ou então, se você quiser colocar os outros, você que financia aqueles outros que vão entrar. Se tivesse feito, se a coisa tivesse sido feita lá desde 1994, 1998, dessa forma, necessariamente não haveria qualquer déficit no regime próprio de Previdência Social. E aí eu chamo a atenção... A mesma coisa é quando você pega o regime urbano do rural. Quando você tira o rural, você tem superávit no regime urbano. nós acompanhamos ao vivo de Brasília a abertura e o primeiro painel de um debate sobre a reforma da Previdência promovido pelo jornal Correio Brasiliense. Em sua fala no evento, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, destacou que o número de brasileiros atendidos pela Previdência passou de 19 milhões de beneficiados no ano 2000 para os atuais 33,8 milhões. Segundo o ministro, o valor médio das aposentadorias também aumentou nesse período, mas a arrecadação do sistema não acompanhou o crescimento dos gastos. Por isso, a reforma proposta é um meio de garantir a sustentabilidade da Previdência sem comprometer o orçamento de outras áreas. Também participaram do evento o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, e o secretário de Previdência Social, do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. que já está falando. Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto